É Maluco do Melody DJ Almir de Afuá, levando você a um sucesso Eu não consigo esquecer, aquela noite de amor Que eu vivi com você, nem o tempo apagou Você não sai da minha cabeça, eu não paro de pensar em ti Volta pra mim antes que eu enlouqueça, falta de amor tá me deixando assim Maluco, doido, perdido de amor por você Maluco, doido, perdido de amor por você Eu não curti o Festival do Camarão No Afuá, curti esse verão Lá eu vou encontrar uma paixão Que vai mudar a história do meu coração Eu não curti o Festival do Camarão No Afuá, curti esse verão Lá eu vou encontrar uma paixão Que vai mudar a história do meu coração É Maluco do Melody DJ Almir de Afuá DJ Almir de Afuá Eu não consigo esquecer, aquela noite de amor Que eu vivi com você, nem o tempo apagou Você não sai da minha cabeça, eu não paro de pensar em ti Volta pra mim antes que eu enlouqueça, falta de amor tá me deixando assim Maluco, doido, perdido de amor por você Maluco, doido, perdido de amor por você Eu não curti o Festival do Camarão No Afuá, curti esse verão Lá eu vou encontrar uma paixão Que vai mudar a história do meu coração Eu não curti o Festival do Camarão No Afuá, curti esse verão Lá eu vou encontrar uma paixão Que vai mudar a história do meu coração Lá eu vou encontrar uma paixão Que vai mudar a história do meu coração Obrigado.